A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico, a voz do sétimo anjo. A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico, a voz do sétimo anjo. A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico. A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico, a voz do sétimo anjo. A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico, a voz do sétimo anjo. E que cada dia, com mais coragem, determinação e força, possamos prosseguir rumo aos céus, olhando unicamente para o Senhor Jesus, que é aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Foi tu quem nos deste a revelação, e tu é quem se aperfeiçoa a ela, a ponto de tu mesmo consumar tudo, porque tudo serão todos em ti, porque o Senhor será tudo em todos. Tudo veio do Senhor, tudo voltará para o Senhor. Estamos neste processo e te agradecemos por isto, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O vado seja Deus. Boa tarde, boa noite a todos vocês, no nome do Senhor. É bom vê-los, mais uma vez, cada um dos irmãos. Sei que nem sempre vocês podem estar em todos os cultos, mas têm se esforçado para estar nos cultos que vocês podem estar. Eu estou um pouco apurado estes dias, porque estou me programando já para uma viagem, para visitar os irmãos. Já próximo da divisa entre o Rio e Espírito Santo, sempre falei dele para vocês. Tem aproximadamente um ano e dois meses que eles entraram em contato conosco, e desde então, estas pessoas têm assistido os cultos nossos aqui. Têm lido os escritos que temos traduzido. E desde um ano e dois meses atrás, que eles têm seguido na mesma linha, no mesmo pensamento, na mesma intenção de cada um de nós aqui. E demorei um pouco, acredito que é um momento próprio, para estar com eles e ter um culto com eles, ou dois, não sei. E peço as vossas orações por isso, não é? Peço que vocês orem por isso. Vou lá como um amigo, como um companheiro deles, apenas isso. O resto está nas mãos de Deus. Então, eu disse que estava um pouco apurado, porque é uma forma de aproveitar e levar todo o material necessário para estes irmãos. Uma vez que mandamos duas vezes por mês, ou três vezes por mês, dependendo das nossas possibilidades. Mas, desde o mês de novembro, que não temos comprado, desde o início de novembro, aproximadamente, que nós não temos feito nenhuma compra de CD, nem de DVD, nem nada. Então, todas as entregas estão atrasadas. Não é só vocês aqui, que têm pedido gravação e eu não tenho entrega. Desde novembro, eu não tenho comprado nenhum material, por causa destas viagens de fim de ano. São viagens que estamos apenas prolongando, né? Dívida para frente, para frente, porque elas são necessárias. E, assim que eu voltar desta, tem outra também, para ir. E, então, eu estou imprimindo tudo o que posso para levar de uma vez. Assim, já não terei despesa com correio durante algum tempo, porque tudo que precisamos, já vou levar agora. E, durante essa noite, eu trabalhei até às nove da manhã, fazendo algumas impressões. Consegui imprimir ainda 115 estudos em texto. E isso não é nem um porcento do que eu pretendo levar. Entre hoje e amanhã e domingo, eu pretendo imprimir muitas coisas para deixar na mão deles e ficar despreocupado depois disso. Estou imprimindo para levar perguntas e respostas. Uma série de aproximadamente 46 cultos. E já tem traduzido do número 1 ao 36, 35 a 36. E, de ontem para hoje, eu só imprimi do 1 ao 5. Até agora, enquanto vocês estavam cantando os primeiros hinos, eu estava dando prosseguimento na impressão do número 6. Então, são muitas coisas, né? Estou fazendo, no mínimo, 20 de cada para levar para os irmãos. São coisas que vocês não têm em mãos ainda, que vocês estão próximos. E vocês podem vir e beber, não é? Foi a leitura do culto de antes de ontem, quem tem sede, venha e beba. Onde aprendemos que a unidade é um tipo do rio da vida. Tipo do rio da vida. E essas pessoas de fora, eu preciso da assistência que eu não posso dar como dou para vocês aqui, pessoalmente. E nós, eu peço oração por isso, será uma viagem um pouco longa, mais ou menos uns 800 quilômetros, ida e volta. Não estamos atrás de membros, são apenas seis pessoas. Mas a sinceridade deles, o cuidado deles, o amor deles pela palavra, era para ir lá, era todo mês, para estar com esses irmãos. Não é? Amém? Peço vossas orações por isso. O reverendo Abel Collins enviou um abraço para vocês. E, de alguma forma, ele tem procurado ouvir os cultos de lá também, os hinos, porque ele quer aprender um pouco português. E eu disse que quando eu voltar lá, eu não vou falar em espanhol de jeito nenhum para eles. Eles vão ter que falar em português para poder eles se esforçarem. Nós vamos dar prosseguimento? Vamos colocar de pé? E vamos ler as escrituras? Vamos ler as escrituras em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Eu gostaria de estar com a minha King James aqui, mas eu deixei ela lá na Argentina. Porque um evangelista lá me entregou a Bíblia dele em espanhol, a Bíblia Reine Valera, com anotações do Dr. Thompson. E disse que é para quando eu voltar lá, pregar com aquela Bíblia. Então, se ele me deu a dele, eu também entreguei a minha para ele. Então, eu estou sem a minha por esses dias. Mas aqui está. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falamos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. Agora, Gênesis, capítulo 1, as primeiras páginas. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27. Está escrito. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta oportunidade que tu nos concede, pedimos que o Senhor purifique os nossos corações, limpe as nossas mentes, circuncide os nossos lábios e ouvidos, para que possamos glorificar, magnificar teu nome, falar daquilo que é a verdade, e pontuar tua palavra com amém, Senhor. E que os nossos ouvidos estejam atentos para cada coisa que foi ensinado, porque sabemos que através da pregação e do ensinamento, que a ovelha ouve a voz do bom pastor e segue-nos. E que segue-nos. Então, eu acredito, Pai, que se cumprimos a tua palavra da forma que ela está escrita, e se tomarmos Deus em sua palavra, então tu podes transformar as nossas vidas, tu podes nos dar vitória sobre as coisas que temos lutado até hoje, tu podes trazer, ó Senhor nosso Deus, a cura para os nossos corpos físicos e mortais, e se realmente plantarmos esta semente de fé em nossos corações, e crermos na tua palavra como tu nos ensinas a crer, então será fácil aceitar a nossa cura, cura que foi efetuada há muito tempo atrás, quando o Cordeiro de Deus sofreu em nosso lugar. E isto foi de uma forma tão séria e tão forte, que mesmo quando alguém pede oração, e se isto é feito da forma correta, e se a pessoa verdadeiramente crer, está escrita em tua palavra que é, a oração da fé curará o enfermo, e mesmo se houver pecados escondidos, se lhe há perdoado. Nós cremos nisso porque é a tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Podem sentar. Sendo este o culto de número 6, da série Unidade, O Irmão Branda pregou esta mensagem em 1962, Unidade. Trinta anos depois, em 1992, o pastor Brian Kosturek pregou uma série de sermões, também com o mesmo título, estudando esta mensagem, Unidade. E pregou 75 sermões. Dezesseis anos depois disso, nós estamos traduzindo estes sermões, e comentando eles com a igreja, e gravando estes cultos, porque também são cultos doutrinários, uma vez que você aprendeu sobre a Deidade, de como Deus é um com o seu filho, no sermão Unidade, você aprende por que o crente tem que ser um com Deus. Um com Deus. Então, eu tenho aqui apenas três, seis, sete, oito. Oito. Rascunho daquilo que vamos falar. Um para o irmão Vicente, para ele acompanhar a leitura, ou pelo menos ter irmãos. Outro para o irmão Pedro. Diaco, pode, por favor, pegue. Outro para o irmão Deneval. Quem mais? Irmão Biratã vai acompanhar também ali do lado. O irmão Paulo. Deixe-me ver, das irmãs, quem é boa para a leitura também. A irmã Marlene, por favor, acompanhem lá. E vocês dividam com quem estiver próximo. Deixe-me ver. Tem mais dois aqui. Para quem desejar. E se tivermos como, faremos isso em vários cultos, para que vocês entendam o que estamos lendo, o que estamos comentando com a igreja. Então, pelos últimos cultos que tivemos, nós temos examinado o sermão do irmão Brana, a unidade, que ele pregou em 1962. Nós começamos desde o primeiro parágrafo, lendo, e nos últimos cultos paramos por volta do parágrafo 11, 12, aproximadamente. E nós temos o enfoque em dois pensamentos até agora. Durante esses cinco cultos que já tivemos, já que este é o número 6, nossos pensamentos foram voltados para dois pontos principais, que o profeta do Senhor trouxe até nós. E isto é, a primeira parte, é a unidade, tem a ver com a comunhão. Isto foi o que ele nos disse desde aquele primeiro culto que nós tivemos sobre isto. O dicionário Webster, William Brando usou também esse dicionário, diz que, comunhão, é o ato de compartilhar. Compartilhar. Então, quando também estamos tomando o pão e o vinho, estamos compartilhando. O partir o pão. Naquela época, a forma antiga, eles sentavam na mesa, e eles simplesmente pegavam aquele pão, e partiam um pedaço para cada um. E era assim que eles comiam. Do mesmo jeito antigo que a sua mãe dividia um ovo para quatro ou cinco pessoas, se chama partilhar a mesma coisa. Dividir o que se tem. Então, comunhão é o ato de compartilhar. Ato de compartilhar os pensamentos, ato de compartilhar as emoções, um com o outro. Aquilo que você pensa, o que você sente, seu sofrimento, sua alegria, tudo isso faz parte da comunhão. Uma vez que é comunhão, então você não compartilha com qualquer pessoa determinadas coisas. Você tem que compartilhar aquilo com aquelas pessoas que têm a mesma afinidade, que estão no mesmo círculo de fé, de amizade, de conhecimento, de confiança. Porque senão você estará lançando suas pérolas aos porcos, ou colocando seu pescoço à forca, sem necessidade. Pois bem, é uma íntima relação com profunda compreensão. Isto é o que o dicionário diz sobre comunhão. Uma relação íntima com profunda compreensão. Então, se não há compreensão, se estamos falando a pessoas descompreendidas, nunca chegaremos a uma unidade de opinião, porque sempre haverá conflito pela falta de se entender, pela falta de se compreender. O irmão Brana definiu a comunhão como comunicar. Comunicar. Ou falar com alguém. Então, temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que comunicamos. porque é justamente assim que nós partilhamos ou participamos de problemas alheias e de pecados alheios. E aí ficamos carregando o pecado de um lado para o outro por causa da comunicação. Estou entregando isso na mão de vocês, para vocês leem junto comigo, porque os irmãos conhecem a forma que eu trabalho, como eu ensino, como eu ministro, como eu falo. E às vezes tem coisas que nós vamos falar na semana que vem, que se falássemos hoje, você diria, meu Deus, por que isso? Então, ficou sabendo de alguma coisa? Então, alguém falou alguma coisa? Dessa forma. Nós terminamos o estudo de número 2, no culto passado, e eu estou traduzindo o número 3. Ainda não revisei o que está na mão de vocês, porque são 13 páginas de estudo do irmão Kostré, e eu só consegui fazer, durante o dia, no tempo que eu tive hoje, fiz apenas umas 5 ou 6 páginas, umas 5 ou 6 páginas, mas ainda sem ter revisado. Mas como eu já ia pregar sobre isso, Então, eu quero colocar na mão de vocês estas coisas. Então, observe. O irmão Brando definiu a comunhão como comunicar ou falar com alguém. Em outros termos, uma relação de dois. Mas, se é uma relação de dois, sabemos que cada cabeça é um mundo. Pega-se 10 mentes, serão 10 opiniões diferentes. Pega-se 10 médicos para falar sobre uma doença, cada um dá um diagnóstico. Então, quando o médico dá um diagnóstico muito ruim sobre alguém, então você vai pedir uma segunda opinião, vai atrás de outro médico. Mas, quando o primeiro médico te deu uma ideia boa, que te deixou tranquilo, não se preocupe, essa doença é uma coisa simples, qualquer, vamos dizer assim, qualquer remédio para dor de cabeça vai resolver. E você fica tão contente, que você já não procura a segunda opinião. E, às vezes, aquele médico não fez um bom diagnóstico, ele queria se livrar de você. Vê? Porque cada cabeça é um mundo, cada cabeça é uma opinião. Então, quando se trata da igreja como uma unidade com Deus, realmente, todos têm que chegar a ser um e pensar a mesma coisa, e ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Mas, para isto acontecer, nós temos que não ter mais mente, não ter mais nossa própria cabeça, receber a cabeça, que é Cristo, a mente de Cristo em nós. É a única forma. Então, é uma relação a dois, a maneira de compartilhar. Compartilhar. Agora, a comunicação, meus irmãos, é essencial para que qualquer mensagem vá adiante. Eu preciso que vocês prestem bem atenção nessas coisas agora. A comunicação é essencial e necessária para que a mensagem ou qualquer mensagem, qualquer recado, possa ir adiante e alcançar o seu objetivo. Em um meio, ou é um meio pelo qual a pessoa dá a mensagem, entrega o recado, para que se saiba o que ele está tentando dizer. Deus nos deu esta linha de se comunicar, para que, através disso, possamos entregar o recado, entregar o aviso, para que as outras pessoas possam ouvir e entender o que aquele que está entregando a mensagem quer dizer. Mas, se aquele que está falando, se aquele que está anunciando, fala uma coisa, e o outro não entende o que se está dizendo, não compreende o que está sendo dito, então, a mensagem faz com que o testamento não seja bom. ou o pacto que está sendo mostrado ali. Porque a mensagem é muito boa, o ensino é muito bom, mas, se a pessoa não compreende, aquilo não causará nenhum efeito benéfico para aqueles que não entendem. Então, eu presto, eu chamo a vossa atenção para que vocês entendam por que a nossa preocupação e por que os filhos, nossos filhos, as crianças, precisam também estarem atentas e prestar atenção na preocupação dos seus pais. Quando eles não entendem ou se fazem de desentendido, quando a mensagem é dada, quando o conselho é dado, quando a proibição é mostrada, você simplesmente se faz desentendido ou não entendeu o que quis dizer e acha que com aquilo ganhou um tempo para empurrar o problema mais adiante. Na realidade, você vai ver que perigo é isto. A mensagem faz com que o testamento não seja bom ou que a vontade que se está declarando por meio da mensagem não seja entendida. O que eu estou tentando dizer com a minha mensagem não está sendo entendido. Então isso significa que a mensagem não causará nenhum efeito benéfico. Agora, se é assim, se você que fala e o outro não entende, não importa se você está falando sobre vida eterna, que bem aquilo fará para a pessoa. aquilo não fará bem algum. O que vai produzir? Não vai produzir nada porque aquelas palavras que são semente não vai encontrar um terreno próprio, um terreno fértil para que possa produzir, para que possa nascer. O que é que pode produzir? As nossas palavras são semente. Jesus disse a semente é a palavra de Deus e como é que a palavra de Deus é semeada. E o semeador saiu a semear. O semeador veio, falou com um, este um chamou doze para lhe falar ali. Vê? Onze apenas compreenderam o que ele estava dizendo. Mas esses outros foram falando com mais alguém e de fazer discípulo de todas as nações. Então veja como foi que a semente e a palavra de Deus é semeada. É através da comunicação. Um fala, o outro ouve. Vê? Mas aquele que fala e o que ouve, eles têm que estar no mesmo objetivo. Um que fala de uma forma clara e um que ouve de uma forma que possa entender de bom grado, entendendo o que está sendo dito. Então, que bem faria Deus enviar uma mensagem a uma pessoa que é incapaz de entender, de ouvir aquela mensagem? Porque Deus enviaria uma mensagem para mim se eu não tenho capacidade de compreender esta mensagem, de entender esta mensagem. Então isso seria um trabalho vão, uma coisa vão que está sendo feita e nós sabemos pelas escrituras que Deus não faz nada em vão. Em tudo que Deus faz tem um propósito. Vê? Toda decisão que Deus toma é por um propósito. Cada palavra que Deus nos dá é com um propósito porque Ele não faz nada vão. Então vamos pensar numa coisa aqui. se tudo que Deus faz é com um propósito e se Ele enviou a mensagem é porque tem alguém para ouvir e entender esta mensagem, então, assim, dessa forma, o próprio Deus deve formar um tipo especial de pessoa de tal modo, com a tal capacidade, que eles tenham a semente por dentro para poder entender o que Deus está dizendo, o que Deus está falando. E eu digo para vocês uma coisa, isto não significa que cada pessoa que vai ouvir vai entender. Levamos a mensagem para as pessoas, pregamos a doutrina, digamos, em uma reunião ministerial, e ali tem muitos pregadores entendidos na mensagem, mas aquilo que ensinamos nem todos vão compreender. Vê? Muitos deles rejeitarão veementemente desde o início. E por que será? Por que rejeitam? Por que entregamos a mensagem de uma forma tão simples, de uma forma tão aberta que até as crianças podem entender? E por que será que as pessoas dizem, olha, eu não vi nada de interessante, não vi nada, não entendi nada, parece uma outra língua. O que está acontecendo? Meus amigos, quando entregamos o recado de Deus, não significa que todos que ouvem vão poder entender, vão crer. Não, senhores, pelo contrário, nós encontramos na Escritura há muitos que são ordenados a não ouvir e entender realmente o que está sendo dito. Mesmo que estejam juntos, mesmo que estas pessoas possam também ouvir as mesmas coisas que você ouve, mas Jesus disse que eles têm uma forma peculiar de ouvir. Eles ouvem de mau grado. Eles não têm boa vontade para procurar entender o que está sendo dito. E é justamente por isso que eles não compreendem. Agora, vamos aqui mais um pouquinho a fundo nesse estudo. a Escritura permite, lhes permite simplesmente saber que somente umas pessoas eleitas são escolhidas para entender. Isto é o que a Bíblia nos declara. Alguém acorde, Jonathan, por favor. Isto é o que a Escritura nos declara. Vem? poucas pessoas poderão entender. Porque somente o eleito foi escolhido para entender a mensagem que Deus envia. Somente o eleito ou escolhido foi feito desta forma especial para compreender o que está sendo dito. Então, de todos os modos, meus irmãos, isto é para que ele possa entender para que a mensagem não seja em vão. Porque se Deus não fizesse um pequeno grupo escolhido para entender o que Deus está falando, agora me diga, por que Deus quer que eles entendam? Para que eles não sejam como as outras pessoas. Para que eles não sejam como os demais que não têm esperança. Os outros não têm capacidade de mudança. Os outros não têm como se desfazer de seus próprios pensamentos. Eles estarão muito apegados em seus sentidos, em seus sentimentos, em sua própria maneira de ser. Então, o que é que Deus faz? Te deixou viver no meio deles, nascer no meio deles, nascer naquela família, ou seja onde for, mas, no entanto, te deu uma capacidade especial. E essa capacidade especial é que você ouve a mesma palavra que os outros ouvem. No entanto, você entende o significado daquela palavra. E os outros dizem assim, eu não entendi nada, não vi nada demais. e nós vamos ver nas escrituras o porquê isto acontece. Vamos ver aqui. Nós vemos isto na disputa que teve entre Jesus e os fariseus. No livro de João, no capítulo 8, e o versículo 43, está escrito assim, já lemos isto nos cultos anteriores, estamos repetindo, por que não entendês a minha linguagem? eu quero durante estes estudos falar o mais baixo possível, o mais compassadamente possível, porque eu tenho essa capacidade de falar rápido, e falar muitas palavras em pouco tempo. E talvez que eu vou querer dizer muita coisa em pouco tempo e deixarei as pessoas sem compreender. Como não temos pressa, enquanto Deus nos dê tempo aqui na Terra, estaremos falando destas coisas, então vamos com a maior calma possível para ver se compreendemos com mais facilidade. João capítulo 8, versículo 43, a pergunta de Jesus foi esta, por que não entendês a minha linguagem? Observe, ele estava falando para uma multidão, alguém entendeu, e outros não entendiam, pessoas simples, publicanos, pecadores, prostitutas, ladrões, seja o que for, se prostravam, tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus, tu és isto, eu creio Senhor, eu creio e o adoravam. e os inteligentes diziam, tu tens demônio, vê, que conversa é essa que tu nos ensinas? É uma nova linguagem? É uma nova doutrina? Então Jesus fez esta pergunta, por que não entendês a minha linguagem? Vê, por não poderes ouvir a minha palavra. Eles não entendiam a linguagem de Jesus e por isso não podiam formar par com Jesus. Não podiam estar os dois juntos em acordo, em o mesmo sentimento, porque não havia uma compreensão. E Jesus disse que era por não poderes ouvir a minha palavra. Mas meus amigos, estes que não entendiam a linguagem de Jesus porque não podiam ouvir a palavra, eles estavam ouvindo. mas Jesus disse por não poderes ouvir a minha palavra. Isso significa que mesmo eles ouvindo não entrava, não penetrava para que houvesse a fecundação. E a pergunta agora é por que eles não podiam ouvir o que Jesus estava tratando de lhes dizer? Entendo uma coisa, a palavra unidade significa ser um com. E como eles não podiam ser um com Jesus porque não partilhavam da doutrina de Jesus e a doutrina de Jesus ele disse que era a doutrina do pai o que eu vos ensino ele disse eu aprendi com meu pai então eles não podiam ser um com Jesus porque o que Jesus lhes comunicava era incompreensível e porque eles eram incompreensíveis porque aqui já tinham pensamentos demais ideias demais conhecimento demais e aquilo que Deus estava mandando eles não podiam aceitar porque era diferente do que eles pensavam e se aconteceu lá sim é a mesma coisa no tempo que você vive lembre-se se unidade significa ser um com como é que você se torna um com outra pessoa quando partilha da mesma coisa do mesmo sentimento do mesmo pensamento porque comunhão vem desta palavra significa participação comunicação e quando Deus está comunicando alguma coisa com seus filhos tem aqueles que mesmo ouvindo as mesmas palavras para eles não tem nenhum significado porque eles não podem se tornar um com Deus porque a palavra de Deus não pode habitar ali naquela pessoa vê então unidade é ser um com unidade é ser um nós encontramos a resposta nas escrituras em vários lugares na bíblia no livro de lucas no capítulo 8 e o versículo 10 lucas 8 versículo 10 está escrito assim e ele disse a voz vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus mas aos outros por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam o que Jesus está dizendo aqui é isto estas coisas são feitas de propósito para que as pessoas não compreendam o que eu estou tentando mostrar unicamente para vocês Jesus tinha uma missão a cumprir era instruir um pequeno grupo de pessoas ao seu redor porque depois de sua partida era aqueles que levariam a doutrina adiante ele não estava preocupado com os outros que estavam ali apenas atrás de alimento atrás de cura para os seus corpos físicos apenas para as soluções dos seus problemas Jesus não estava preocupado com este e se ele curou se ele libertou se ele abriu olhos dos cegos para que ele fez tudo isto com a intenção de chamar a atenção para o seu ministério para mostrar aquilo que alguns podem ver um homem para fazer isto Deus tem que estar com ele então aquilo era para vindicar era para mostrar que o seu ministério era vindicado e que Deus estava em cena mas uma vez que as pessoas creram que um grande profeta se levantou no meio deles e Deus visitou seu povo então ele foi diminuindo suas curas e começou a pregar tão duro quanto pôde os milagres as curas eram apenas para atrair a atenção depois disso ele começou a passar um pente fino a ponto de até mesmo setentas que também pregavam curavam saíram foram embora e apenas aqueles discípulos ficaram e ele disse vocês também não querem ir e eles responderam para quem iremos porque só tu tens palavras de vida eterna isto aprendemos no culto anterior não foi? lemos isto já no culto anterior eu não imprimi o texto para vocês por algum outro motivo também mas o meu desejo era todos estes estudos o que estiver lendo aqui está na mão de vocês é isso que eu oriento para os outros pastores que estão passando os estudos doutrinários para o seu povo que imprimam e coloquem na mão do povo que deixe o povo ler que deixe o povo também entender essas coisas da forma mais clara possível pois bem observe a voz vizedado conhecemos o mistério do reino de deus mas aos outros por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam jesus está meus irmãos dizendo que a palavra de deus se envia adiante como uma mensagem entende ou se declara de tal maneira para que seja percebida apenas por um certo tipo de pessoas ele fala de uma forma que somente um certo tipo de pessoas pode entender e esta é a maneira que deveria ser e ele disse que deve ser então pulando algo aqui para ganharmos tempo note nesta escritura ele diz assim a voz vos é dado vê lucas 8 e 10 e ele diz a voz vos é dado não é assim é dado conhecer então é algo que é dado como é que você dá algo dar eu te dou isto ou eu te dou este dinheiro ou esta posição ou isto ou aquilo dar é a mesma coisa que eu te concedo eu concedo isto então a algumas pessoas é concedido a compreensão a outros não e a palavra dado a palavra dado que vem da palavra dar entregar conceder é uma palavra grega é uma palavra grega que nós poderíamos pronunciar como didome didome a palavra dar onde está em lucas capítulo 8 versículo 10 porque a voz vos é dado então esta palavra ela se escreve assim para nós sendo que no grego ela se separa mais ou menos isso aliás a separação é aqui o o é emendado com este outro é como se fosse didome esta é a palavra que está em lucas capítulo 8 versículo 10 porque a voz vos é dado esta palavra dar esta palavra grega significa os meios para dar ou para render-se render-se então quando você tem nas escrituras aquela parte que diz assim olha filho meu dá-me o teu coração o que é que você tem que fazer render seu coração a Deus agora o que é o coração quando a bíblia trata do coração do que ela está falando do nosso entendimento filho meu rende teu entendimento filho meu rende teus próprios desejos teus próprios pensamentos e Paulo nos diz o que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento vê por isso que a um é dado é concedido só é concedida a compreensão do reino de Deus àqueles que também concedem seu coração seu entendimento de volta a Deus é como uma troca nós vemos este uso na natureza da semente em que a semente é rendida ao fruto se a semente não se render Jesus disse que ela permanece só é assim que está na bíblia se o grão de trigo ou se a semente não apodrecesse ela não cai na terra e morre ela permanece só e qual o proveito digamos a terra está toda povoada mas digamos se tudo tivesse começado apenas de uma semente se todos os feijões que existem hoje tivessem começado de uma semente meu pai há um tempo há muitos anos a primeira ou segunda vez que ele esteve aqui no estado de São Paulo ele voltou para o Pernambuco com uns litrinhos desse tamanho assim de plástico que ele levou daqui e dentro tinha um feijão diferente que nós não conhecíamos desde pequeno conhecíamos o feijão liso branco e ele levou um feijãozinho maior mais redondinho que ele chamou de carinhoquinha carioca carioca feijão carioca e aquilo era uma novidade mas ele levou apenas desse tanto um litrinho assim num negócio plástico e era época de inverno e ele colocou estrume fertilizante e arrumou tudo e tal e fez uma plantação bonita uns três tantos disto aqui e era com muito cuidado para as abelhas e para os bichos as galinhas e nada mexer naquilo era uma coisa extraordinária e ninguém tinha e aquilo começou a dar os seus frutos seus frutos seus frutos e já pudemos ver a diferença no tipo da folha e daí a pouco as vagenzinhas que nasceram eram diferentes elas tinham uma determinada pinta pintadinha não é? parecendo uma meia lua e a curiosidade para saber como estava dentro mas tinha que esperar amadurecer quando amadureceu então podemos ver que o grão era maior e ele era todo pintadinho uma coisa bonita e aquilo foi uma novidade e todo mundo queria um pouquinho daquela semente e ele dividiu aquilo com muitas pessoas com vizinhos e aquilo como é que diz em peste ou que diz tomou conta da região o tempo passou e nas outras safras nas outras colheitas todas as pessoas tinham daqui a pouco aquilo estava sendo vendido nas feiras e tudo porque era rentável aquilo crescia aumentava tudo bem porque eu lembrei disso porque eu estava dizendo para vocês que tal se todos os feijões que temos hoje tivessem dependido de um único grão de uma única semente e se aquela semente tivesse dito assim olha eu não vou cair por terra porque eu vou apodrecer pois bem jamais teríamos feijões jamais teríamos trigo jamais teríamos milho foi o que Jesus nos ensinou se o grão de trigo não cair por terra e morrer ele vai permanecer só mas se ele se deixar plantar se ele morrer para poder a vida que está ali dentro que é invisível possa se sobressair Jesus disse então teremos muito fruto vê porque ele pede que nós nos entreguemos a ele vê porque temos que nascer de novo porque senão não daremos frutos senão não daremos fruto para a vida eterna então na natureza da semente nós encontramos isto a semente ela rende-se ao fruto ela se entrega ela morre para poder produzir muitos outros o dicionário webster diz rendimento quer dizer para dar ou fornecer como um processo natural não deveria ser uma coisa um bicho de sete de cabeça não deveria ser complicado servir a Deus não deveria ser tão difícil como às vezes achamos que é não deveria ser um sacrifício tão complicado entregar nossas vidas e nossa vontade a Deus ele disse meu jugo é suave meu fardo é leve mas por que ser crente é tão complicado por que complicamos tudo nós mesmos complicamos tudo e achamos que é difícil por que é difícil porque estamos aí no mundo escancarado de nós e queremos ser igual a eles mas uma vez que nós morremos para este mundo então será fácil viver diferente será fácil viver na contramão deste mundo porque para começar você sabe aonde este mundo vai terminar tudo será queimado tudo será destruído a única coisa importante para mim e você a única coisa que será requerida de você é o que você fez com o aprendizado que você teve tivemos esse estudo há anos atrás onde o profeta Deus diz a única coisa que será importante para você será o que você fez com o aprendizado que Deus te deu porque é isso que contará do outro lado o aprendizado que você tem agora é o que molda o teu caráter molda tuas atitudes e você então é diferente das outras pessoas porque você não está aqui vivendo para ser queimado para ir para o lago de fogo você está aqui porque há um céu para se ganhar e o inferno para se livrar dele vê esta é a verdade então o irmão Bruno disse que um cordeiro ele produz lã e que tal um cordeiro se esforçando para produzir lã aqui no Brasil não é muito usado como em outros países alguns países eles dependem exclusivamente da lã da ovelha do leite é o que eles têm é o que eles têm então as ovelhas tem que ir para a tosa para serem tosadas porque tem crianças precisas daquela lã para os seus cobertores tudo tudo depende já que não encontramos quase isso tem o algodão temos o algodão e outros processos e tudo mas em alguns países a roupa é feita daquilo o cobertor é feito daquilo tudo mais e as ovelhas elas parecem que por natureza chega o tempo da tosa não sei se é assim o nome que chamam aquele grande rebanho de ovelha passa por um local ali o cantinho apertado onde os tosadores vão e tiram toda a sua lã e ela sai limpinha nuazinha do outro lado e começa a produzir de novo começa a produzir de novo agora me diga já pensou se ela se sentisse um fardo aquilo produzir lã oh que coisa difícil produzir lã não cresceu ainda um centímetrozinho só de lã como é que pode vou comer mais para ver não aquilo é uma coisa natural ela simplesmente se alimenta ela simplesmente vai para o pásco e aquilo de uma forma natural aquele o pelo a lã vai crescendo o Mombrando está dizendo para nós isso ele falou na mensagem o sinal também ele está dizendo para nós que a produção de frutos cristãos deve ser para nós filhos de Deus uma coisa natural deve ser natural para nós sermos pessoas boas sermos pessoas educadas sermos pessoas conscientes sermos pessoas puras santas limpas sem maldade sem raiz de amargura isso para nós deve ser algo natural porque uma vez que está na sua natureza então é uma coisa natural daí já vem natureza naturalidade já é dali não é algo eu vou me esforçar senão eu vou mentir misericórdia se me perguntarem o que é que eu digo se perguntarem como é que eu vou fazer é melhor o patrão não perguntar que hora eu cheguei porque eu não queria mentir meu Deus e aquela coisa toda deve ser uma coisa natural falarmos a verdade uma vez que a verdade está em nós este é o caso não é duro para a ovelha produzir lã ela não faz um grande esforço vemos portanto que ele utilizou assim como nas seguintes escrituras que nós vamos ler mas ainda lembrando da ovelha irmão Brandão diz assim olha a ovelha ela nega seus próprios direitos simplesmente vão lá e tiram sua lã e ela não reclama por que não ela concede o que tem ela concede tudo o que é irmão Brandão diz assim é um verdadeiro cristão ele não tem sua própria razão ele não tem seus próprios direitos ele se entrega ele se entrega pois bem em Marcos capítulo 8 4 versículo 8 Jesus está falando aqui da semente veja Marcos capítulo 4 versículo 8 e outra caiu em boa terra e deu talvez na sua tradução está rendeu quando você foi olhar em alguma outra tradução da sua bíblia outra caiu em boa terra e deu fruto significa que ela rendeu fruto pois bem meus amigos por que ela rendeu fruto por que ela deu fruto a semente não disse assim olha eu estou aqui a terra é boa então vou te dar mais 10 frutos ou 30 ou 60 ou 100 porque Jesus disse que a produção seria mais ou menos assim ela deu fruto ou rendeu fruto porque ela morreu porque ela morreu outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu e um produziu 30 e outro 60 e outro 100 na bíblia nova versão internacional esse mesmo versículo está assim outra ainda caiu em boa terra germinou cresceu e deu boa colheita a 30 60 e até 100 por 1 uma semente produziu 100 uma semente produziu 30 uma semente produziu 60 agora uma semente que não produz mais uma semente então ela não morreu uma semente que não produz frutos ela precisa morrer mas para poder morrer e germinar a palavra tem que ter caído numa boa terra mas se a palavra que é a semente foi semeada mas no entanto caiu nos ouvidos de alguém que não a compreende não adiantou nada agora note ele fala da palavra de Deus como sendo uma semente que é semeada na terra e o campo onde foi semeada representa os diferentes tipos de pessoas a terra que era cultivada rendeu o fruto em outros termos ou em outras palavras quando a palavra entrou em contato com ele este campo particular ou este tipo de pessoa que eu chamei antes de especial eles não poderiam ajudar para produzir fruto você não pode ajudar e cutucar com seu dedo a semente vou tirar essa pedrinha daqui vou tirar aquele negocinho dali para ajudar é assim que tem pessoas que fazem coloca a semente cobre porque tem que cobrir com terra e fica preocupado quando começa a semente folhinha aí vai aí tenta ajudar não faça isso que você vai matar você vai matar aquilo você vai matar aquela vida porque aquela dificuldade que aquela semente está enfrentando para brotar é aquilo que vai torná-la mais forte mais forte desde os primeiros momentos ternos da vida que sai da semente e ela já encontra ali a terra ao seu redor e ela tem que romper e às vezes tem torrão tem galhos tem tudo e ela começa vencendo dificuldades ela está mostrando a que veio ela veio para mostrar força vida vigor uma pessoa que pessoa mais morta está vivinho mas está ali sem força qualquer trepadeira derrubou pois bem rendeu o fruto adiante quando isto acontece que ela produz o fruto ela rendeu o fruto adiante ela rendeu a si própria negou seus próprios direitos como semente porque ela sabia que se fizesse assim muitas outras sementes viriam à tona então ela rendeu o fruto adiante passou por um processo morreu aqui e nasce aquela planta e aquilo vem os galhos vem as folhas vem as flores para depois vir o fruto olha que tempo entre a semente foi semeada e morreu e apodreceu até que outra semente venha aquela primeira teve que render-se para poder o fruto vir lá na frente lá diante às vezes são tem coisas que você passa hoje que você enfrenta hoje que parece uma grande derrota no entanto e as pessoas dizem e perdeu olha lá perdeu eu sabia não é crente olha lá no entanto você rendeu seus próprios direitos porque os frutos que virá amanhã pode ser 30 60 ou até mesmo 100 por um amém agora recorde uma coisa Gênesis capítulo 1 versículo 11 está escrito cada semente produza de acordo ou conforme sua própria espécie ali diz isso cada uma deve trazer adiante o próprio gênero então nós vemos que a palavra grega para a palavra dado ou dar é a mesma usada aqui para render aonde você encontra no grego no original grego do novo testamento esta palavra de nome que significa dar a quem é dado esta palavra é também usada para a palavra rendeu rendeu dar render-se é a mesma coisa então continuemos e veja como Jesus usa a palavra vamos ver aqui em Marcos capítulo 4 versículo 9 e disse-lhe quem tem ouvidos para ouvir ouça veja que o problema está na comunicação quem tem ouvidos para ouvir ouça e quando se achou só porque ele está falando a dia da semente foi semeada os que estavam junto dele com os doze interrogaram acerca da parábola bem que parábola? a parábola foi esta e o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram entre os espinhos e outras caíram nos pedregulhos e outras caíram na beira da estrada e outros caíram em boa terra a dos espinhos a do matagal aquilo cresceu ao redor e sufocou a que caiu na beira da estrada os passarinhos vieram comer pronto acabou a que caiu do pedregulho não encontrou onde alicerçar as raízes e morreu a que encontrou boa terra cresceu frutificou esta é a parábola resumindo para vocês em poucas frases e agora quando Jesus ficou só apenas com os discípulos porque quando ele pregou tal coisa estava uma grande multidão quando ele estava só com os discípulos então eles começaram a perguntar escuta o que é isso explica-nos a parábola e disse quem tem ouvidos para ouvir ouça e quando se achou só os que estavam junto dele com os doze interrogaram-no acerca da parábola e ele disse-lhes a voz vos é dado saber os mistérios do reino de Deus mas aos que estão de fora isso significa a parte de fora a estes de fora de quem entenda foi para uma grande multidão que Jesus pregou mas agora estava apenas uma pouca quantidade junto com os doze e Jesus está dizendo que aquela grande multidão que ouviu as mesmas coisas estavam de fora do grupo seleno do grupo que ele escolheu para entender o seu linguajar e ele disse a voz vos é dado vos é concedido saber os mistérios do reino de Deus mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas tudo se diz por parábolas menos para que eles são concedidos entenderem aí vem a pergunta por que meu Deus por que isto por que é falado em parábolas para uma grande multidão e apenas para um pouquinho é explicado as coisas por que alguns se dá para saber e aos outros não por que alguns é concedido entender e aos outros não todas estas respostas estão nas escrituras em Marcos capítulo 4 versículo 12 tem a resposta para isto Jesus respondeu por que a alguns é dado este conhecimento a outros não e observe como isto é duro para que vendo olha eles veem não tem como você ler a Bíblia sem vê-la sem enxergá-la os acontecimentos finais que tem sido fotografado provado pela ciência as pessoas também viram o dom de Deus em operação o sinal do Messias mostrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje eternamente discernindo os pensamentos e as intenções dos corações as pessoas também viram mas não compreendem o que está acontecendo Jesus disse para que vendo vejam e não percebam agora que Deus tenha misericórdia para que não sejamos este tipo de pessoas que mesmo vendo não consiga perceber para que vendo vejam e não percebam e ouvindo ouçam e não entendam ó Senhor por que tem esse tipo de pessoas que mesmo vendo não vão enxergar o que está acontecendo mesmo ouvindo não vão entender por que pra que é isto Jesus disse para que não se convertam sabe o que Jesus está dizendo aqui eu estou falando de uma forma que eles não entendam porque eu não quero que eles se convertam eles não podem se converter eles não podem ver esta verdade eles não podem conhecer o que eu estou fazendo e lhes sejam perdoados os pecados essas pessoas têm pecados essas pessoas vivem em credulidade e Jesus disse eu falo assim de propósito para que eles não entendam porque se eles entendessem eles se converteriam e teriam seus pecados perdoados mas eles não podem entender porque eles têm que continuar na incredulidade e seus pecados vão encontrar eles lá no dia do juízo agora esta é uma escritura interessante muito interessante como Deus nos permite realmente saber de uma forma sincera que a mensagem do evangelho não é para qualquer um não é para qualquer pessoa por isso desconfie deste mundo que tem se tornado todos religiosos todos cristãos como uma moda como um modismo eles não estão entendendo o que está acontecendo Deus faz com que certa pessoa ou certas pessoas não tenha necessidade para ouvir e entender se elas ouvem é por algum motivo por alguma conveniência se vão ouvem é por algum motivo por alguma conveniência mas é uma certa classe de pessoas que eles não vão entender porque disse se eles fizessem isso eles seriam convertidos o que significa que retornariam em manifestação ou fruto o que eles eram no princípio e eles não tem o que voltar a ser do princípio porque no princípio eles não eram eles nunca foram no princípio eles nunca eram no princípio mas se eles não estavam nele em Deus no princípio como então eles podem se converter a uma coisa que eles não eram lá atrás como podem eles voltar atrás de algo que eles não foram ou num lugar onde eles não estiveram eles não podem eles não podem se converter ficamos aí preocupados e minha vizinha e meu vizinho e meu colega mas eu gosto tanto dele mas é uma boa pessoa e tal mas eu falo e ele não entende e ele xinga e ele ri e ele blasfema porque esta preocupação a preocupação deve ser com você a salvação é individual com isso você não vai deixar se preocupar porque há um sentimento em nós por cada uma das pessoas vê há um sentimento em nós por cada uma dessas pessoas mas enquanto você se preocupa com os outros você pode estar deixando se preocupar consigo mesmo consigo mesmo e esse sentimento o sentimento de Cristo Jesus foi fazer a vontade de seu pai e passar adiante a vontade do pai e sabendo que alguns queriam e outros rejeitariam e ele deixou isto claro a mesma coisa tem que acontecer conosco o nosso principal sentimento é fazer a vontade de Deus e o plano de Deus dentro de sua própria vontade também é este que você fale da vontade de Deus para as pessoas mas sabendo que apenas algumas pessoas foram feitas de uma forma especial para compreender porque elas precisam compreender para se converter e serem curadas e serem salvas mas as outras rejeitarão porque não tem semente de vida não é um terreno próprio para a palavra de Deus brotar e dar fruto a 30, 60 e 100 por 1 vê portanto ele esconde Deus esconde o significado do evangelho de uma maneira até um tanto obscura assim e para que haja uma distância para que essas pessoas se mantenham à distância para que o evangelho fique distante daqueles que não são do evangelho e Jesus disse quem é de Deus ouve a palavra de Deus e você encontra que hoje a maioria das pessoas 95% das pessoas se reúnem vão para as igrejas tem encontros religiosos como se estivesse ouvindo a palavra de Deus mas eu já vos disse que tais pregadores não pregam tais ouvintes não ouvem a palavra tais adoradores não estão adorando a Deus porque os pregadores não estão pregando a verdade os que estão ouvindo não estão ouvindo a verdade e por não estarem ouvindo a verdade não pode adorar a Deus em espírito e em verdade porque estão fora da palavra vê estão fora da palavra então aí está esse é o meio que Deus usou para que eles não cheguem a entender o significado então por não compreender o significado não podem recebê-lo e não sei acabou o tempo da gravação tudo bem nós vamos então partir já para o encerramento lendo Mateus capítulo 13 versículo 10 para que você possa ver isso de uma forma mais clara do que eu acabei de vos dizer porque parece até uma injustiça ser feito de uma forma tão proposital por que Jesus tu fala assim sem esclarecer direito para que eles não compreendam para que não sejam curados para que não sejam perdoados pecados é de propósito então veja o que está em Mateus capítulo 10 versículo 13 e acercando-se ou aproximando-se deles os discípulos disseram-lhe por que eles falas por parábolas ele respondendo disse-lhe porque a voz é dada conhecer os mistérios do reino dos céus lembre-se eu estou repetindo as coisas mas eu estava lendo era no livro de Marcos Marcos capítulo 4 e agora estou lendo as mesmas coisas em Mateus capítulo 13 porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas a eles não lhes é dado para aquele por que aquele que tem se dará e terá em abundância mas aquele que não tem até aquilo que lhe tem até aquilo que tem lhe será tirado por isto lhes falo por parábolas porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz ouvindo ouvireis mas não compreendereis e vendo vereis mas não percebereis porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouça com os ouvidos e compreendam com o coração e se converta e eu escure mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram e ouvir o que vós ouveis e não ouviram amém vamos nos colocar de pé é bem-aventurado aqueles que vê e aqueles que podem ouvir para poder você ver enxergar o que está sendo mostrado tem que haver colírio nos seus olhos aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo vestido branco e colírio para os olhos para que vejam esta é a pura verdade para poder você compreender você só pode compreender o mistério do reino dos céus se você conceder de volta a Deus suas ideias seus pensamentos suas interpretações porque se trata de coisas espirituais e ninguém conhece as coisas do espírito a não ser pelo espírito de Deus os outros que querem continuar vamos dizer assim na mesma atmosfera humana e terrena mais preocupado com suas vidas com o seu dia a dia com suas preocupações terrenas e afazeres terrenos e não põe em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça eles não poderão alcançar um nível de fé um nível de revelação de conhecimento mais alto e vai querer sempre deixar Deus a sua posição humana e de pensamento humano mas Deus não está aqui para ficar no nosso nível de pensamento Deus está aqui para elevar o nosso nível de pensamento ao mesmo pensamento dele para isso ele veio trazendo a sua avaliação a sua própria mente e tudo que ele pede de nós é isto filho meu concede isso para mim dá-me o teu coração para que eu possa mudar teu entendimento irmão Brand disse o pilar de fogo está aqui para dirigir nossos pensamentos Pai bendito Deus eterno e soberano Senhor no nome de Jesus Cristo teu filho nós te agradecemos por tua bondade por tua graça misericordiosa obrigado Senhor por este culto que tivemos por este simples ensinamento de tua palavra que tu nos concedeste ter pedimos que o teu Espírito Santo possa ampliar isso em nossas vidas e que possamos durante os dias que passarmos aqui na terra sempre ser lembrado pelo Espírito do qual propósito pelo qual estamos aqui que é manifestar o teu caráter manifestar a tua glória é fazer o Deus a tua vontade perdoa-nos Senhor e nos ajuda a cada dia mais fortalece-nos diante da tua presença limpa-nos e purifica-nos e nos deixa mais branco mais limpo como a lã ajuda cada um dos teus filhos as pessoas que vieram hoje os nossos queridos visitantes que eles sejam ajudados por ti e tocados pelo Espírito Santo da graça oramos pelos ministros que estão viajando pregando tua palavra Senhor abre-lhes o entendimento de cada um deles abre os olhos para que possam ver e enxergar a grande obra que tu estás realizando nesse tempo do fim dá-nos força para prosseguir nesta caminhada e que no próximo culto que possamos estar aqui mais uma vez na tua presença e falar das tuas grandes verdades para o teu povo e também para alimentar as nossas almas no nome de Jesus Cristo teu filho oramos e te pedimos amém amém que a beleza de Cristo se veja em mim toda sua admirável pureza e amor vem tu chama divina todo todo meu ser é fina até que a beleza de Cristo se veja em mim vamos dizer todos juntos pai nosso que estás no céu santificado seja teu nome vem a nós teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal porque o teu é o reino o poder e a glória para sempre amém amém que o senhor vos abençoe muito obrigado os que vieram as pessoas que nos visitam a nossa vizinha aqui não é tão longe não é e o moço também que está lá atrás que ficou conosco durante o culto Deus abençoe a cada um de vocês é um prazer tê-lo conosco nós teremos culto no próximo domingo é culto de comunhão vocês estão convidados para estar também nesse culto e a pergunta aqui é se haverá culto em Jundiaí amanhã vão estar trabalhando ou de folga vai estar amanhã eu vou colocar o carro para revisão mas qualquer coisa iremos com um carro de irmão Antônio de irmão Júlio tem carro sobrando por aí então amanhã teremos culto em Jundiaí sim e no domingo nós teremos aqui um culto de comunhão e talvez depois do culto eu viajo talvez somente na segunda-feira ainda não sei como aconteceu na outra viagem tudo vai depender dos acontecimentos vai depender do tempo e de como Deus abrirá as portas das coisas para que possamos fazer muito obrigado e até domingo se o senhor nos permitir Deus abençoe para que possamos abençoe abençoe Amém. 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 Amém.